As comemorações do Dia da Consciência Negra na comunidade quilombola Linha Fão, em Arroio do Tigre, foram marcadas pela inauguração do Poço Artesiano. A obra foi realizada com recursos do governo do estado para perfuração e finalizada com recursos da Prefeitura de Arroio do Tigre, para compra de equipamentos e as instalações necessárias para levar água até as residências e ao salão comunitário. Serão beneficiadas diretamente 15 famílias e indiretamente 35 famílias. O reconhecimento da comunidade quilombola com certeza trouxe e está trazendo vários benefícios aqui para a comunidade quilombola da Linha Fão. A questão da água aqui já é uma grande realidade. Vários projetos estão sendo desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Assistência, Secretaria da Educação, Secretaria também da Agricultura, bem como também a grande parceria que a gente do município tem com a EMATER. Então são desenvolvidos aqui na comunidade quilombola e desde o seu reconhecimento, abriu as portas através de projetos artesanais, danças, comidas típicas, enfim, projetos desenvolvidos aqui com as famílias da comunidade. E agora também, especialmente com essa água de qualidade que essa comunidade foi beneficiada através do poço artesiano, que o município investiu recursos próprios para que essa realidade fosse concretizada. Eles também vão poder, além de uma questão de desenvolver a questão da saúde e da higiene, também vários pratos típicos usando água de qualidade, que antes sempre era uma dificuldade. Então a gente fica muito feliz em poder contribuir com essa comunidade, para o crescimento dessa comunidade, com o reconhecimento, muitas portas haverão ainda de abrir para a vinda de mais recursos para o município, onde a gente vai poder desenvolver ainda projetos que possam também fazer com que as famílias possam permanecer nessa localidade, se desenvolver nessa localidade e gerar renda também aqui nessa localidade. A programação contou ainda com apresentações artísticas, exposição e comercialização de artesanato e alimentos produzidos pelas famílias quilombolas. A comunidade quilombola Linha Fão foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares em 2006 e ainda aguarda a regularização fundiária da área delimitada para as famílias, que é de 168 hectares. Desde o reconhecimento como remanescente de comunidades de quilombo, muitas conquistas... Mudou muita coisa aqui na comunidade, muita coisa mesmo, né? As entradas ao salão onde a gente trabalha, né? Era muito pequenininho, a gente queria fazer uma atividade, nunca conseguia porque era pequenininho. Se fazia, a metade ficava para dentro, a metade para fora, né? E hoje, graças a Deus, né? Temos um salão maior, empregado, com o tempo a gente quer aumentar mais. E também a entrada aqui na comunidade, que era muito ruim, a gente conseguiu. O artesano, há muita coisa. Se eu te dizer tudo o que aconteceu, eu já perdi a metade, mas muita coisa boa, mudou muita coisa. O modo de se alimentar, o modo de a gente tratar as pessoas, né? A gente, antes, ou se escondia, quando via uma pessoa estranha chegando na comunidade, as criançadinhas, tudo saiu correndo. Às vezes, a gente mesmo se escondia, bom, não se fazia que não temos em casa. Hoje, não, as pessoas estão chegando, dependendo se nós estamos limpas ou chuvas, nós vamos encontrar, dando um abraço carinhoso, porque hoje, na vida, eu penso assim comigo. Tudo que vale, a riqueza maior é nossa, é ter um bom coração. Fazer o bem com as pessoas, mas de bom coração. Os moradores da comunidade possuem assistência técnica da Emater Ascar. A Emater está na comunidade quilombola linha FAM desde o início dos anos 2000, quando vieram algumas políticas públicas da época para assessorar as famílias em instalações hidrossanitárias, em melhoria das moradias. Mas nós vemos atuando, nos últimos anos, principalmente nessa organização da comunidade. A comunidade tem uma associação formalizada, composta por 35 famílias aqui em IAFAM, e assessoramos também em outras políticas públicas, com a produção para o alto consumo, as plantas bioativas, o artesanato típico em palha de milho, e o fomento justamente a essa inclusão social e produtiva e o reconhecimento da cultura quilombola aqui no município e também na nossa região centro-séu. Obrigado. 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 Obrigado.